O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei, mas vote em mim que eu te conto. Vote no Tiririca, pior do que tá no Fica. Vote na mulherpeira que arrebenta 70-070. Eu vou mexer, mexer, mexer. Serginho BBB, a louca por você. Sesostres. Sesostres. Minha mãe vai votar em mim, eu vou votar em mim. Agora só falta vocês, todo o povo do Rio de Janeiro. Esmaelove, Esmaelove, 22199. Vai começar. Marcelo te acabou na eleição. Cultura de renovação. 20-020, ele é do povão. Olha a onda! Verdade, ninguém merece o seu voto. Então vote ninguém pra vereador, ninguém sou eu, viu? Sou a Twizy. Eu sou socialista e eu também sou uma filmmaker. Mas como vocês sabem, filmmaker não ganha dinheiro. Então eu queria que vocês me ajudassem. Por isso eu tô aqui pedindo o voto de você, pra poder aqui me sustentar em Londres. Vote! 8,5. 8,5 na mente. 8,5 na mente. 8,5 na mente. 8,5 na mente. Qantas kazan你的 Robose? 9,5 na mente. 9,5 na mente. 12,5 na mente. 10,5 na mente.